Muito bem, gente! Meu nome é Aisha. Meu é Lai. RT da 17. Robôzinho. Tio. DJ KLP. Já fonezinha. Já de Tawani. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, o vídeo de hoje é playlist de funk. Tutu, tchá, 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 tchá. Tô com a galera aqui da mansão. E a gente vai gravar a nossa playlist que a gente ouve no dia a dia e tal. Então é isso, deixa o like aí, se inscreve no canal. Segue nós no Insta, que lá o Belga é da hora. E vamos pro vídeo. Só o conteúdo dá um monstro, valeu. Acompanha o trem aí, tá ligado não? Tá ligado não? Primeira música é Liga pro Austrália. Meu Deus. Ai, ai, ai. É de gay ai, bota o colete que lá vem bala, bota o colete que lá vem bala, hein. E passa anos e anos e anos, e no final sempre é a mesma parada. Você se finge de tanta, mas tem, vida de arma e de soia. Pings pede pros otários, se tu quer pica tu liga pro Austrália. Pings pede pros otários, se tu quer pica tu liga pro Austrália. Pings pede pros otários, se tu quer pica tu liga pro Austrália. Pings pede pros otários, se tu quer pica tu liga pro Austrália. Gente, eu não tenho mais fôlego. Eu dancei muito. Acompanha o trem aí, cara. Próxima música é Fode Fode de Arana, da playlist do Mago. Fode 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 Fode. É no passe, no passe, no passe, no passe, no passe, pode, 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 que tu tá querendo Manda na base, fudendo, me bota a sacada Manda na base, fudendo, me bota, 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 me bota Matança vem na brisa, passa um pouquinho Nossa, esse é surreal, que calor não dá para ficar sem dançar a próxima é é mais o que acontece todo dia você é maluco que quer me dar suave, me aborrece quase morona no barco dela lá só do talho, ela desce no bacetinho que ele tem que valer em aquelas coisas e tal fuma do talho, que vai ser garante ela ignorante por cima do ignorante por cima do palco só do talho, ela desce no bacetinho que ele tem que valer em aquelas coisas e tal fuma do talho, que vai ser garante que ele tem que ver ela desce no bacetinho que ele tem que valer em aquelas coisas fuma do talho, que vai ser garante que ele tem que ver 그리고 와, bonsmos esse me aborrece erótica agora é tipo assim energia máxima 100% quarta música bonde das oncinhas é um de 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.